Pronto, voltei mano, meu aplicativo bugou, eu tive que ir reiniciar, reiniciar aqui o PC mano, foi mal, foi mal, e aí voltei, oi eu sou o primeiro, oi MagpicksFGaming, eu sou, tava antes, boa, que nada sou, voltei, voltei mano, bugou aqui mano, você conhece, voltei, voltei, foi mal, foi mal, isso, não mano, é só, é só um bug mesmo, deu um bug ali, a gente foi arrumar ali o PC, beleza, agora vai tá liso, eu precisava fazer isso, porque senão não ia abrir as coisas aqui, ó, tá vendo, agora ele vai tá lisão, eu acho que vai né, o Streamlabs tá doidão, o Streamlabs tá pegando um processador que eu nunca vi irmão, Streamlabs nunca teve assim irmão, não sei por que isso, não sei o que tá acontecendo com o meu Streamlabs essa live, tava normal, hoje, acho que eu preciso fazer uma atualização no meu PC, beleza, mas voltei mano, voltei, vou continuar adicionando os pedidos aqui, tá bom, vou continuar adicionando os pedidos de amizade, beleza, ó, o nick é esse daqui, ó, beleza, o nick é esse daqui, vou fixar nos comentários, pronto, é, pronto, é fixado aí, ó, pronto, aí, 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 aí Bruna, tô aceitando os pedidos aqui, tô adicionando a galera aqui, irmão, pronto, adicionar a galera, pronto, já vai voltar, a live já vai voltar ao normal, já tá carregando, deixa eu ver aqui, meu, meu, meu aplicativo tá dando algum problema, irmão, ele não era assim, atualizar o chat, e aí, calma, hoje, mano, manda lá pra mim que eu aceito todo mundo, ó, beleza, vai lá que eu aceito todo mundo, mano, beleza, aqui nós aceito, eu acho que é minha internet que não tá muito boa hoje, hoje, eu acho que é minha internet que tá meio bugada, ó, é, mano, acho que deve ser, que coisa, mano, ó, alguém entrou aqui, hein, deixa eu ver se eu consigo gerar uma fruta agora, mas essa conta aqui que eu vou doar, tá, deixa eu ver se eu consigo comprar aqui, pelo menos, nossa, mano, tá muito bugado, ó, vou mostrar os itens que tem aqui, tá, ó, ela tem bug de Jorge, ela tem camvander, ela tem meritor, blader, ela tem sabre, ela tem spike tridente, ela tem dragon tridente, ela tem soul guitar, ela tem várias coisas aqui, ela tem shadon, tem pata, tem som de spider, love, terremoto, ghost, é, é, barreira, humber, diamond e miroir, fractor, beleza, não sei se dessa vez eu consigo gerar fruta, mano, tá muito lagado, irmão, tá muito lagado, irmão, Ah, eu, fruta aleatória, vamos ver se eu vou conseguir gerar fruta aqui, irmão, Nossa, mano, tá muito bugado, irmão, Pessoa, gira uma kitsuna e trava o jogo, Pessoa, gira uma kitsuna e trava o jogo, e eu perco, Vamos ver, hein, Fruta Ice, ó, Deu sorte até, até que foi bom, Meu PC não é assim, tá, pra quem chegou agora, meu PC normalmente não é assim, Algum bug, mano, que está dando na minha live hoje, E aí, Robinho, tudo bem, Robinho? E aí, João Lucas, tudo bem? E aí, Marcos, Paulo Conceição, salve, tudo bem? O nick está fixado nos comentários, beleza? A gente vai fazer um desafio de sortear conta, deixa eu fazer aqui, enquete, É, sorteio de conta agora, Você quer? Nick fixado nos comentários, Desafio, quem ganhar, leva, Pronto, aqui a enquete, beleza? Beleza? Pra quem chegar agora, já vai saber como que vai funcionar, beleza? Boa, falaram pra vocês a mesma coisa, Ê, Pedro Henrique! Boa, 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 E aí, Cão Almeida? Salve para o Cão Almeida! Se querer ir em miragem, mesmo se for passar, Nossa, mano, Tavinho vai querer ir em miragem, mesmo se for passar o nick, Aí sim, os caras vão em miragem, hein? Ó, vamos amarzenar aqui, Mano, eu estou muito bugado, irmão, Eu estou muito, muito, mas muito bugado mesmo Muito bugado, muito bugado Mano, eu estou muito, muito bugado Olha, olha isso comigo, eu estou bugado, irmão Ó, 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 mano, eu estou muito largado Estou lagadão demais, mano Nunca vi tanto lag assim Alguma coisa aconteceu Tu que faz no CA2 Eu nunca... Não, vai ser no CA2 não, irmão Nem no CA3 Vai ser em outro jogo Aqui, ó, vou mostrar o jogo que vai ser Vai ser o não saia do círculo Vai ser no jogo não saia do círculo Deixa aqui, deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar no não saia do círculo Nossa, mano Alguma coisa está bugando no meu PC hoje E normalmente não buga Que coisa, salve E aí, tudo bem? Oi, Luan Calma Mano, só manda os pedidos pra mim Que eu aceito todo mundo Estou aceitando todo mundo Estou aceitando todo mundo, mano Estou aceitando todo mundo Ai, não sai do círculo aqui, ó Não saia Não saia do círculo Não saia do círculo aqui, ó Ah, vai ser nesse jogo aqui Vou criar um servidor privado Vou criar aqui, vou criar Criar servidor privado Bora lá, vou criar, hein Vou criar o desafio Já vai começar Já, já Como meu PC está travando muito Eu não vou enrolar muito não, hein Como meu PC está travando demais, irmão Eu não vou demorar não Beleza? Mano, esse jogo aqui Quem escolhe o vencedor É o jogo, tá? A pessoa que o jogo escreveu o nome É a pessoa que vai ser ganhadora, beleza? Deixa eu entrar aqui no jogo Beleza Estou entrando Estou entrando, hein? Beleza? Não vou enrolar muito não, hein? Oi, Tuca Eu paro de falar porque eu vou ir para o Roblox Tá bom, mano Oi, Juan Rocha Já vai começar Já vai começar já Vamos ganhar, amigo Ah, me dá uma conta Roubaram Eu vou fazer Agora eu sorteio agora Eu sou bom no não sai do círculo Boa sorte Boa sorte E aí, Pedro Henrique? Beleza Mano, cadê os pedidos de amizades? Não estão mandando os pedidos de amizade Não estão mandando os pedidos de amizade Bora lá Pessoal, quem ganhar essa conta Troca a senha, beleza? Quem ganhar essa conta Você já troca a senha A galera está entrando aqui, ó Mas não entrou no servidor privado? Pera aí Deixa eu sair aqui É para eu entrar em servidor privado Bugou aqui, pera aí Deixa eu entrar no servidor privado Era para ser no servidor privado, né? Pera aí, pera aí Criar servidor privado Põe outro servidor que não era o privado Pera aí Criar servidor privado Vamos aqui Deu erro Ele entrou no servidor aberto Servidor privado, mas não quero público Aí, agora vai Agora está indo Bora Me dá uma conta Como vai dar no bloco Ah, mas cria uma conta, filho Não precisa ter conta level máximo Participar do desafio Aceito sim, Caio Gamer Não tem nenhum pedido aqui, tá bom? Não, sem querer ele entrou no público Eu botei para entrar no privado Ele entrou no público Deixa eu maquiar as configurações Meu Roblox está travando muito hoje Então eu vou pôr os gráficos aqui no baixo Vamos girar aqui Gire Ó o sorteio da conta Ó, dei sorte, hein? Eu espero na galera entrar aqui, hein, pessoal? Vai ser nesse jogo aqui, ó Quem ficar por último no círculo Vai ganhar Vai Vai ganhar É, o Edu Lubinho Aceitei o Edu Lubinho É... Aceita Aceita o pedido Do... Um real Aceita eu Já aceitei Então você Você pode dar para mim Se você ganhar Se você ganhar É seu, cara Se você ganhar É seu Vou ligar o ventilador aqui Que está muito calor Nossa A conta vai ser de quem ficar por último no círculo, é Quem o jogo escrever na tela assim Fulano foi o ganhador Pronto Eu mando a senha e o login Vou aceitar Entendeu? Só aceitar Que vai ser seu, irmão Sou essa capivara Já tem novos ruins Void Aí eu quero ver, hein Será que o Void vai ser o grande vencedor? Olha lá Tem pouca gente aqui, hein Eu acho que pode ter mais, hein Acabou, então? Bora, pessoal Vamos começar aqui já já, hein Fique ligado Nossa, como está largado, irmão Minha live hoje É o Streamlabs O Streamlabs está muito largado, irmão O Streamlabs, meu Eu não sei porquê Decidiu largar Deixa eu fazer um negócio aqui Ver se melhora Talvez melhore Vamos ver Talvez melhore É, eu acho que era isso Hum Deixa eu ver aqui Gerenciador de tarefas Agora vai ficar bom Quer ver? Quer ver que ele vai ficar bom? Quer ver que ele vai ficar liso? Não, não, não Preciso reiniciar meu PC Agora não renuncio mais, não Agora é desse jeito mesmo Quando nós vamos fazer aqui a live Para lembrar minhas lives antigas Travadas Vai, pessoal Eu já estou comemorando seu aniversário Feliz aniversário, PandaBlocks Deus abençoe a sua vida, mano Que legal, mano Você com a gente aqui no seu aniversário Tchau, Tuca Tchau, Estela Não vai participar? Já viu uma capivara ter gato, Tuca? É mesmo, hein? Vou ver, vamos ver Uma capivara ter um gato Cadê? Vixe, mano E não é, mano? A capivara ter um gato Que loucura, irmão Que loucura Vamos lá, podemos começar? Podemos começar o desafio para o torneio da conta? Podemos começar? Bora, Arthur Souza Aceitei Não, não vou ler, Vitor Mas estou sorteando uma conta nesse momento Nesse momento estou sorteando uma conta Nesse momento agora Vai Vai Vai, cadê? Cadê a galera que vai jogar? Cadê vocês? Não faz sentido isso Não faz nenhum sentido Não faz nenhum sentido Vamos ver quem vai ganhar Vamos ver quem vai ser o grande ganhador Ó, tem um negócio aqui É um negócio que está travando a live Ó, esse negócio aqui, irmão Eu achei ele Eu achei o negócio que está aqui fazendo É isso aqui, irmão O que que é isso? OBS É o 64 bits É, eu preciso reiniciar meu PC depois Que pena, hein Que está largando desse jeito Mais alguém? Mais ninguém? Mais ninguém? Mais ninguém? Não vai participar Não vai participar, Vitor Vamos lá, pessoal Ninguém mais vai participar Lucas, manda seu nick pra mim Depende do seu Depende Depende do que for Panda Pessoal Manda um nick pra mim É qualquer coisa Mas eu mandei o nick certinho aí Amizades Deixa eu ver aqui Manda aí O O Luxbox Manda aí Não Mas o Lux Não é Pupalhaco Underline Tuca, pessoal Amizade Não é Pupalhaco Underline Tuca, manos É pra esse nome Que está aí, ó Fixado nos comentários Não é Pupalhaco Underline Tuca, manos É por isso Que vocês não estão conseguindo É nesse aqui, ó É nesse aqui, meu amigo Pera aí, pessoal Tem um membro aqui Que ele não conseguiu entrar Eu quero que ele entre É esse nick aí Não é o palhaco Underline Tuca, mano Entendeu É o Fixado nos comentários Não é o palhaco Underline Tuca, mano É esse daí O palhaco Underline Tuca Não está Não está Conectado Ah, tá vendo Manda aí Luxbox Rapidão Vai Daí você entra A gente começa Luxbox Entrando Nós começa, hein Vai, 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 vai Vai rápido, rápido Pessoal Eu sorteio da conta Eu estou jogando Com a conta Que eu vou sortear Entendeu Eu estou jogando Com a conta Que eu vou sortear Quem ganhar Aqui no jogo Vai levar a conta É isso que vai acontecer Entendeu Tuca, quando vai fazer O vídeo Reagindo Mano, eu vou tentar Fazer essa semana Mano, é void É porque é o tempo Tá ligado Eu postei um vídeo Hoje E demora Às vezes um pouco Editar Aceitei o Lux Mais alguém Mais ninguém, né Estão vendo Espero o Lux Entrar no jogo A gente começa Beleza Espero o Lux Entrar no jogo A gente começa Pessoal Espero o Lux Logar aqui A gente começa Bora Bora Que é agora Então corre Sol Não demora Sol Vai rápido Rapidão Sol Rapidão Sol Rapidex Rapidex Sol Vamos Sol Lux Entrou Deixa eu ver Se o Lux Entrou Ah O Lux Blocks Entrou Olha o Cabeça Gigante Mano Olha a Cabeça Do Car Irmão Vamos Sol Não demora Mais não Sol Sol Nossa Sol Está demorando Muito Espera aí Por favor Vai rápido Vai rápido Nove horas Eu começo Nove horas Eu começo Não passo das nove Vai Nove horas Eu começo Não quero nem saber Mandou 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 Pedido Entrou Sol Vai Manda o pedido Que está fixado Nos comentários E nove horas Eu começo Quero nem saber Salve Tuca Podemos o Levi Hoje Mais tarde Por favor Eu quero muito Encontrar Encantar a CDK E aí Me aceita Tuca Pessoal Vai pessoal Palhaco A Nade Tuca Mano Vamos pessoal Até as nove Vou começar aqui Noob Gamer Aceitei Nove Eu estou entrando Nove eu estou entrando Faz tempo que estou esperando Vamos Luiz Miguel Rápido Manda o nick Que está fixado Nos comentários Eu vou aceitar É o sorteio Agora Sorteio é agora Sorteio da conta É agora O pessoal aí Bobeou Um monte de gente Vai perder o sorteio Eu já entrei Boa Boa Vamos 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 Manda Vamos Vamos Pessoal Nove horas Na hora que der Nove horas Eu entro no lobby Nove horas Eu entro no lobby Pessoal Quem ficou para trás Ficou Tem que ser rápido Tem que ser rápido Meu irmão Entrei Vai Mais um Nove horas Entrar Vamos entrar Beleza Quem não conseguiu Pessoal Fica para a próxima Mas lá vamos nós 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 Foi Ó Só o João Eric Que estava dentro do lobby Só o João Eric Que estava lá dentro do lobby Vamos ver Salve Tamo aqui Vamos ver quem que vai ganhar O Tuca está aqui Tô sozinho Hein Será que bugou Será que bugou Será que bugou Se bugou A galera vai ter chance Hein Esperando os jogadores Serem teletransportados O Homem pode ter bugado Tuca Comprei uma conta Agora eu não quero Participar Tudo bem Frosty Travei Você entrou em outro server Ó Eu ganhei Mano Bugou Vou sair Vou entrar de novo Pessoal Bugou Bugou O jogo bugou Esse jogo é maluco mesmo Esse jogo aqui Eu sei Ele é maluco Tô entrando de novo Só fica lá Tô lhe chegando Esse jogo é maluco demais É Tô voltando Tô voltando pra lá Do nada Mano Tô voltando O jogo bugou O jogo bugou O jogo bugou Pra quem voltou pra live O jogo bugou Ninguém conseguiu entrar Ah tá Então ufa Ah é bom Disse que eu ganhei Ó Vou esperar hein Dois minutinhos pra todo mundo entrar Pra não falar Ah não esperou Eu vou entrar de volta Beleza Bugou mano O jogo bugou Tive culpa não Vai dois minutinhos Pra não falar que não deu tempo de entrar Porque deve ter bugado pra vocês também Mano Já fica lá no lobby Quem tá na live Já fica naquele quadrado rosa lá Porque ele buga mesmo Fica no quadradinho Fiquem lá no Ah Deixa eu mandar Fiquem lá no quadradinho Fiquem lá no quadradinho Fiquem lá no quadradinho Fica lá no quadradinho Fiquem lá já Se não vai bugar de novo Daí vai dizer que não entrou Mas todo mundo ganhou Mas todo mundo ganhou mano Ô Luiz Miguel Adiciona um nick Fiquem lá nos comentários E vem Só isso Adiciona um nick Fiquem lá nos comentários E vem Tem que ser rápido irmão Deixa eu ver se todo mundo entrou Ó O Lux não entrou ainda Espera o Lux Tá vendo? Senão vai falar que eu não esperei Ó Noob Gamer Que coisa irmão Esse jogo é muito maluco mano Esse jogo é muito maluco Ah mas todo mundo ganhou Tuca Me adiciona Vai Ana Luiz A palhaca O Nando e Tuca Tudo bem Pessoal o sorteio é agora Adiciona um nick Fiquem lá nos comentários E vem Vai Vai Não demora Não demora Tem gente que tá perdendo o sorteio Tá bobeando aí E aí Samuel Newton Deixa eu ver se o Lux entrou O Lux é membro né Não pode deixar o Lux de fora Vamos Lux Entra Ó galera Eu peço pra galera entrar lá no quadradinho rosa Galera não entra mano Galera vai perder Vai bugar de novo Me espera Vai João Eric Vai João Eric Vai João Étero Fantasminha Estiloso Noob Lux Box João Eric A João Eric entrou Wild Neff Entrou O Aldinho entrou A galera tá entrando hein Odio Odio Vai começar É agora Mandou Cadu Adicionei Vai Bora mano Zetra rapidão Beleza Luiz Miguel Então só vai Só dá chance pros caras ali Que chegou agora Tinha um cara que falou que era muito bom Não era o Vai pro quadradinho rosa Vocês não tão indo lá Vocês vão perder hein Cadu entrou Vai É agora hein Vamos ver quem que vai É Luan Bora A gente vai agora Ana Luísa Se você mandar pra mim Eu disse Ana Luísa O nick Tá lá fixado nos comentários É agora Vou enrolar mais não Pronto Quem entrou entrou Quem não entrou não entrou É agora que eu quero ver Vai Bora Agora vai Agora vai Agora vai irmão Aí agora Aí Não bugou Bugou Não mano Bugou de novo Bugou De novo É bugou Será que deu certo Não sei Eu acho que bugou Deixa eu me matar aqui Eu acho que bugou Vamos ver Vamos ver Acho que eu não vou morrer Deixa eu testar aqui Não pessoal Pode reiniciar Não deu certo Bugou Mano Pode sair Bugou Mano Esse jogo tá bugando Esse jogo não vai dar pra fazer o desafio não Vou escolher outro jogo Não tá dando nesse jogo Não tá dando mano Não tá dando Esse jogo não tá dando Vou escolher outro jogo Vou escolher outro jogo aqui pessoal Não deu Não deu Não valeu aquele Bugou Deixa eu pensar outro jogo aqui Fácil Ajuda pessoal A pensar um jogo fácil aqui Eu também nasci morto pessoal Eu também nasci morto Vai ser outro jogo Vai ser outro jogo Vai ser outro jogo Ajuda a pensar aqui um outro jogo pessoal Um jogo que Que caiba muita gente Seja fácil Eu não queria ir no Road 6 não Aquele jogo lá tá Tá muito coisado Deixa eu ver aqui Um jogo Deixa eu ver Bola da Morte Não Bola de Lâmina Não Brook Riven Já sei pessoal Já sei que jogo que vai ser É Eu já sei que jogo que vai ser Eu já sei Pera aí Pera aí Já sei Eu já sei que jogo que vai ser pessoal Pera aí Deixa eu ver aqui Ó Vai ser nesse jogo mesmo Vai ser nesse jogo aqui mesmo Mas não vai ser o jogo Ó Eu vou dar 10 minutos 10 minutos Pra você criar a skin A sua skin A skin Daí eu vou chamar minha esposa aqui A minha esposa vai vir A skin que a minha esposa achar mais bonita A skin que a minha esposa achar mais bonita Minha esposa Não eu Tá bom Tu que roubou Tu que escolheu A skin que a minha esposa achar mais bonita Vai ser a escolhida Beleza Então nesse jogo mesmo E daí a gente vai fazer um desfile aqui ó Vai estar todo mundo aqui E a minha esposa vai escolher a skin mais bonita Beleza Fechou Fechou A minha esposa vai escolher a skin mais bonita Tá bom Cada um vai lá Vai dar 10 minutos hein Ó Então 9 e 18 eu começo Vai lá cada um faz uma skin Faz uma skin e vem Vai lá faz uma skin Faz uma skin aqui Porque tá bugando o jogo Já joguei Já joguei Quem fizer a skin mais bonita ganha Não Passe a bomba Passe a bomba Tem que pagar Robux Vai pessoal Vai pessoal Vamos lá Quem fizer a skin melhor Pode Todo mundo Todo mundo Quem fizer a skin melhor ganha Vai skin melhor Quem fizer a skin melhor ganha Quem fizer a skin melhor ganha 10 minutos 10 minutos Quem fizer a melhor Minha esposa que vai escolher Minha esposa que vai escolher Tá bom 10 Não dá 10 10 minutos 10 minutos Façam Façam Suas skins Minha esposa vai escolher a melhor Beleza 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 Niki está fixado nos comentários Eu não tenho Roblox Então eu não vou ganhar Mas tenta João Eric O Roblox dá um monte de coisa de graça O Roblox dá um monte de coisa de graça Mano O Roblox dá um monte de coisa de graça Só manda lá Só manda lá O nome da conta está fixado nos comentários Comentários Ana O nome dos comentários está fixado nos comentários Beleza O Roblox oferece muita coisa free O Roblox oferece muita coisa free pessoal Tem muita coisa free lá Tem muita coisa free no Roblox pessoal Tem muita coisa lá É só procurar lá É só procurar É saber procurar que acha Falhar O nick está fixado nos comentários É só mandar o pedido que eu aceito todo mundo Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Pronto Porque está travando o jogo Então a gente faz assim A melhor skin ganha 9,18 Neste começa 9,18 Neste começa É Deixa aqui ó Deixa eu fazer aqui ó É Fiquem assim ó É Façam Façam Uma fila De lado a lado Faça uma fila De lado a lado Uma fila de lado a lado Isso Vamos fazendo aí Que eu vou ficar aqui ó Façam lá Façam lá Façam lá Façam lá Façam lá Façam uma fila aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui aqui ó Isso Faz uma fila De lado a lado Pra mim poder analisar Isso Fiquem aí Não Fiquem lá Fiquem lá Fiquem lá Fiquem lá Aqui ó Fiquem aqui ó Ó Aí Fiquem aí Fiquem aí 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 Boa Fiquem lá Mas não vem perto de mim Filho Fica lá Não adianta vir perto de mim Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Skin mais bonita Vai ganhar uma conta de Block Suite Beleza Já ganhei Vamos ver né Felipe Não dá não Mano Tem coisa no Roblox O Roblox O Roblox oferece muita coisa barato Irmão Lá Barato não De graça irmão Vocês tem que saber montar skin hein Só que a galera tá vindo perto de mim Precisa organizar isso aqui ó Fiquem lá nos ovos Fiquem lá nos ovos Fiquem lá nos ovos Isso Fiquem lá nos ovos Lado a lado Vão para os ovos Isso Isso Fiquem lá Isso Isso Muito bem Vai arrumando aí Vão ficando lado a lado Isso Boa 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 Aí Aí Boa mano Boa Boa Vai ajeitando aí Vai ajeitando Vai que acaba todo mundo Que eu vou passar por todo mundo Aí Boa 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 Vai ajeitando lá Isso Vai que dá tempo pessoal Pra quem chegou agora entrar Oi Você me adicionou Mano Todo mundo que mandou Eu adicionei Todo pedido que chegou Eu adicionei mano Tem nenhum pedido aqui agora Tem nenhum pedido aqui agora Tem nenhum pedido aqui agora Vamos lá Ó Faltam Quatro minutos Faltam Quatro minutos Fiquem Mais Lado A lado Fiquem Lado A lado Isso Fiquem aí Fiquem Lado A lado Beleza Fiquem lá Três minutos Três minutos Vou lá chamar ela Beleza Eu vou lá chamar ela Pessoal Esperem aí Vou lá Chamar ela Mano Todo mundo que mandou Pra mim Eu adicionei mano Não é no palhaco A Nernane Tuca Pessoal É no nick Fixado nos comentários É no nick Fixado nos comentários Pessoal Beleza Beleza É aí Fábio Beleza É o nick fixado nos comentários Nick fixado nos comentários Vou lá chamar ela Beleza Esperem aí Vou lá chamar ela TT Te adicionei TT Vou lá chamar ela Vou lá Chamar Ela Esperem Aí Vou lá chamar ela Pessoal Esperem aí Eu vou lá chamar ela Eu vou lá chamar ela Tchau. Pronto, ela vai entrar no YouTube, beleza? Ela vai entrar no YouTube, beleza? Ela tá entrando no YouTube já. Ela vai escolher, ela vai visitar no chat o que ela achar mais bonita, beleza? Oi, Fabiano, tudo bem? Seja bem-vindo. Só quero doar para o meu amigo. Oi, Gustavo. Ela, ele. Quem fizer a melhor skin, a minha esposa vai escolher. Espera ela entrar no chat aí. Espera ela entrar no chat. Ela vai escolher a melhor skin. Na hora que ela entrar no chat, eu vou pra lá, tá? Espera aí, vamos ver, vamos ver. Ela já vai entrar no chat já. Ela vai entrar no chat. Vamos ver quem que a minha esposa vai escolher, hein? Daí, eu vou começar a mostrar um por um, beleza? Eu já adicionei todas as amizades. Nick fixado nos comentários. É o Nick fixado nos comentários. Oi, Fabio. Casslerer, 58. Tudo bem, mano? Seja bem-vindo. Minota. Oi, Luan. Tudo bem? Cadu, por favor. É ela que vai escolher. Ó, eu só vou explicar uma coisa. Ela não entende nada de jogo. Então, ela pode acabar escolhendo o mais simples, tá bom? Porque ela nem entende de jogo, cara. Ela não entende. Ela não sabe o que é caro, o que é barato, o que é difícil de conseguir. Ela não entende nada, pessoal. Ela não entende nada. Então, ela pode acabar escolhendo um que seja muito simples. Tô esperando ela entrar aqui. Na hora que ela mandar um oi aqui... Aí, ela tá aqui, ó. Bora jogar Dodge na próxima. Ela tá ali já, ó. Então, eu vou lá. Vou começar. Ela já tá aqui, ó. Ó, ó, Ellen. Você vai escolher o que você achar mais bonito, tá? Então, eu vou passar um por um, tá bom? Ó, tem esse aqui, que é o TT. Que é um cara azul com uma coroa verde. É tipo um zumbi. Ó, tá bonito esse aqui. Tem esse aqui do Lobinho, que ele tá com cabelo azul, roupa de lobo. Ó, sapato branco. Tem esse robô. Um robôzão bem da hora. O robô legal. Ó, tem esse cara aqui, que tá com uma camiseta de moto. Ele é um motoqueiro. Ele é loiro. É o Cadu. Tem o hippie estiloso, que ele tá muito estiloso. Ele tem um high-ban. Uma jaqueta verde. Uma calça rasgada. Ó, tem o João Black, que ele tá com uma camiseta quase que brilhante. Olha aqui, ó. Ele fez um soldado ali. Ele tem um cap vermelho. Esse aqui é um skin original. É um bacon. Ó, cabelo de bacon. Roupa de bacon. Roupa de motoqueiro. Esse daqui tem a camiseta do Tuca. Olha, tem a camiseta do Tuca ali. Chapéu verde. E raibã azul. Esse aqui é o Noob Gamer. Ele tem, ó, colar de ouro. Óculos de ouro. E um sapato preto e cinza. Esse aqui é um cara que tá com cabelo cortado na navalha. Roupa de original. E tem um sapo aqui ainda, hein. Esse aqui é o hippie frog, ó. Ó, ó, ó. Tá dançando. Ele tem um high-ban. Tem estrelinhas na toca dele. Tem uma calça toda rasgada, mas tá largado. Ó, tem um fantasma que tem cabelo arrepiado. Um óculos super bonito. Uma roupa brilhante. É, tá legal também. Ó, tem esse aqui de verde. Que tem uma toca de ursinho. Que tem uma estrela na toca, ó. Roupa verde. E uma calça rasgada também. Ó, tem esse aqui, o Doug King. Que tem uma camiseta preta. É símbolo do Flamengo. É a camiseta do Flamengo. E um chapéu azul. Tá legal também. Ó, esse aqui gosta de time, hein. Ele tá com a camiseta do Corinthians. Camiseta do Corinthians. Calça e topete. Esse daqui, ó. Tem um black bem bonito, ó. Roupa branca e vermelha. E uma calça preta. Esse aqui é o Lucas Box, ó. Ele tem uma cabeça gigante azul. E um corpo azul fininho, ó. Bonitão também. Esse aqui é um outro robô. Um outro robô. Ah não, é o mesmo robô que tava lá, eu acho. É o mesmo robô que tava lá. Ele veio pra cá. Esse é um pequenininho. Ó, é um pequenininho que tá com a roupa do Corinthians. Ele é corinthiano. Ó, tem a perna peluda. Não sei se é tatuagem. A perna peluda tá dançando. E esse aqui, se já tinha vindo, é que veio pra cá. Agora vamos ver no chat. É ela que vai escolher, hein. Deixa eu ver o que ela vai falar no chat aqui. Pronto. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver. É ela que vai escolher, hein. Vamos ver. É ela que vai escolher. Fique no lugar, tá, pessoal? Quando ela vai dizer qual que é pra mim. Ela vai dizer aí qual que ela achou mais legal. Vamos ver. Tem os nomes aqui também, ó. Doug King. Caio. Tem por nome também, se você achar melhor, beleza? Ela que vai escolher. Espera que tenha um delay na live, tá, pessoal? Espera que tenha um delay na live. É ela que vai escolher. Às vezes parece que tá demorando. É porque tem um delayzinho. Então ela tá vendo o delay da live. E daí ela vai falar, tá? Então fique esperto aí. Fique parado no lugar pra ela entender qual é quem é quem. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Quem que ela vai escolher, hein. Vamos ver quem que ela vai escolher. Vamos ver. Ai, ai, ai. Que ansiedade. Quem será que vai? Meu pai do céu. O que será? Mano, ela tá fazendo. Ela tá fazendo. Vai ficar todo ansioso. Ela tá deixando nós todo ansioso, mano. E agora? Quem será que ela vai escolher? Nossa, mano. Todos estão muito legais. Ó, ela falou que todos estão muito legais. É verdade. Eu também achei. É verdade. Ela tem razão. Ela é muito gentil, hein. Ela foi gentil, hein. Foi legal. Ela já falou que foi legal, hein. Calma, filho. Quer ver? Vamos ver quem que ela vai falar. Quem ganhou. Todos estão legais. Quais? Se eu que gostei de vários. Mais de que eu escolher... Mas tem que escolher só um. Isso. Tem que escolher só um. Olha, rapaz. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe deixar ansioso. Ela tá deixando nós bastante ansioso. Cara do céu. Ai, ai, ai. Ai, vai dar conta. Vou dar conta. É agora. Tá acontecendo agora. Vamos ver. Vamos ver quem que vai ser. Mano, eu tô ansioso. Eu não sei também. Eu também não sei quem é. Eu também não sei quem é. Eu também não sei. Ela não me disse. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem que vai ganhar agora. Uma conta de Blocks Fluid. É agora. A melhor roupa. A roupa mais bonita vai ganhar. A minha esposa está escolhendo. A minha esposa. A minha esposa. Eu tô ansioso, mano. Mano do céu. Mano do céu. Mano do céu. Ela tá deixando ansioso. Ai, Thaís. Eu cheguei de novo. Ai, Thaís. Eu cheguei tarde. É desafio de roupa. A roupa mais bonita vai ganhar. A roupa mais bonita. A minha esposa que tá escolhendo. Ai, já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Mano do céu. Eu tô ficando nervoso. Eu escolho. Ai, ai, ai. Mano, ela tá deixando mais nervoso ainda. Tô ficando nervoso. Qual será que ela vai escolher? Ai, 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 ai. Qual será que é? Nossa, mano do céu. Ai, ai, ai. Mano do céu. E agora? E agora? E agora? E agora? Qual que é? Qual que é, mano? Mano do céu. Qual será que é, mano? Mano do céu. Mano do céu. Eu não sei, mano. Alguém vai ganhar uma conta de level máximo de Block Extrude por ter a skin mais bonita. Mas quem tá escolhendo é minha esposa. E ela nunca jogou Roblox. Então ela não sabe o que é caro, o que é barato. Pra ela não tem isso. Vamos ver. Ela não entende. O que pra ela achar mais bonito vai ser. Ela pode ter escolhido um bacon, né? Quem sabe? Quem? Quem? Eita do céu, mano. Tô nervoso, mano. Acho que ela tá escrevendo bem certinho o nome, a roupa, o que tava. Talvez ela tá escrevendo bem certinho. Ou talvez ela voltou na live pra ver, mano. As coisas tudo de novo, mano. Não sei, mano. Eu acho que ela tá em dúvida. Eu acho que ela tá em dúvida, mano. Eu acho que ela tá em dúvida. Ah, no meu céu. Eu acho que ela tá... Eu acho que ela tá em dúvida. Ela tá duvidando. Ela tá duvidando. Ela tá tutibiando. Ela tá tutibiando. Ela não sabe ainda qual que ela vai escolher. E agora? Tá todo mundo ansioso. Todo mundo nervoso. Ai, ai, ai. Quem será que vai ganhar? Quem será que vai ganhar? Ai, 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 Everton. Será que vai ser tu, Everton Gabriel? Eu não sei. Se for você que ela falar, dá um grito na sua casa aí, hein? Ah, meu pai do céu. Mano do céu. Acho que ela voltou na live. Com certeza ela voltou na live. Voltou no tempo. Porque ela acho que ela tava em dúvida. Acho que ela falou assim. Deixa eu olhar ali. Duas roupinhas que eu achei mais legais. Deixa eu olhar de novo. Se tinha um detalhe. Se tava fazendo alguma coisa. Deixa eu olhar o rostinho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, mano. Mano. Mano, não conta a vitória. Calma. Mano, não conta a vitória. É verdade. Não pode contar a vitória antes da hora, hein? Não pode contar a vitória antes da hora, irmão. Tô ficando nervoso. Irmão do céu. Tô ficando defuso. Oi, Gilmar Batista. Tudo bem? Sorteio de conta Blocks Fluid. Agora, nesse momento, a minha esposa tá escolhendo. Então, mano. Tô nervoso. Ela tá lá na sala. Ela tá longe. Eu tô aqui. Na outra sala. É longe. É longe o lugar aqui. Eu tô num quarto. Que é longe de onde ela tá. Mano, será que ela dormiu? Ela tava com sono. Mano, eu tô achando que ela dormiu. É, quem fizer a skin mais bonita vai ganhar uma conta de... Uma conta de Blocks Fluid level máximo, mano. Gilmar Batista. Nossa, mano. Nossa, mano. Vamos ver, mano. Nossa, eu tô nervoso. Tuco, você já vai encerrar a live? Vai, 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 vai. Só level baixo no jogo. Então, Gustavo. Vamos ver, Gustavo. Pra quem que ela vai dar a conta? É ela que vai dar uma conta mó da hora ainda, irmão. Uma conta com Soul Gitter, mano. Uma conta com cabuxa, mano. Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem que vai ganhar. Vamos ver quem que vai ganhar, mano. Ela que tá escolhendo, irmão. Ela que tá escolhendo. Ela que tá escolhendo, irmão. Ela que tá escolhendo. Ela que tá escolhendo. Ela que tá escolhendo. Mano. 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 Aí, mano. Cadê? Ela dormiu? Não é possível, irmão. Ela dormiu. Deve com certeza não vai ser eu. Mano, por que ela tá demorando, mano? Até eu tô ficando... Tô estranhando, mano. Eu tô quase indo lá, mano. Eu tô quase indo lá. Mas eu tô comendo... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tá demorando mesmo. Tá demorando. O sorteio da conta é agora. Agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver agora, o sorteio da conta, o sorteio da conta level máximo, ó. Mano, tá demorando demais, será que ela dormiu? Será que ela dormiu? Ô, Mini Dark, é só pedir amizade de novo, filho, é só pedir amizade de novo. É sempre as pessoas, eu tiro amizade e peço de novo, filho, é só pedir de novo. Vai, 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 vai. E aí, Rodrigo, vamos ver quem que vai ganhar, é só pedir de novo, mano, o canal é sempre assim. Tem 10 mil e mais de 10 mil inscritos. Olha lá, o pessoal, vou escolher a roupinha do Naruto, a roupinha do Naruto, a roupinha do Naruto, o Naruto ganhou! Você ganhou, Naruto, parabéns, o Naruto ganhou, pessoal. O Naruto GGG possuído ganhou, mano, é só pedir amizade de novo, mano, não precisa ficar bravo, não. Parabéns para todos, obrigado, Eliezer. O Mini Dark, é só mandar de novo, filho, eu aceito todo mundo, filho. No meu canal tem espaço para todo mundo. Todo dia eu removo umas 50 pessoas, não tem como, filho. Você vai ficar bravo por isso e vai continuar bravo, porque todo dia eu vou tirar. Daí tem pessoa que estuda de manhã. Daí quem está estudando de manhã, eu tiro para adicionar quem estuda à tarde. Daí quem estuda à tarde, eu tiro para jogar com quem está de manhã, filho, é assim. Eu já sabia que eu nunca vou ganhar, mano. Caraca, parabéns, mano, parabéns, Naruto. Naruto, eu vou mandar para você. Obrigado, amor, boa noite, bom descanso aí. Desculpa atrapalhar você, tá bom? Pode dormir. Ô, Naruto, eu vou mandar para você a conta pelo Discord, tá? Ou chama eu aqui no Roblox, eu já mando para você. Manda aqui, manda aqui. Ela ganhou, parabéns, Naruto. Manda mensagem, Naruto. Vou mandar a conta para você aqui agora, Naruto. Vou mandar a conta para você agora, mano. Parabéns, mano. Depois tira uma foto, Naruto, e põe lá no grupo do Discord para a galera ver, beleza? Põe lá no grupo do Discord depois, Naruto, para a galera ver. Me chama aí, Naruto. Me chama, Naruto. Vou mandar para você aqui agora, Naruto. Vou mandar para você aqui agora. Vou mandar para você aqui agora, Naruto. Tô mandando, hein? Parabéns, Naruto. Hum, Naruto, tá bloqueando. Naruto, me chama no Discord. Eu mando para você no Discord, tá bloqueando a mensagem, beleza? Beleza, mano. Pessoal, quem eu tirei a amizade, é só mandar de novo, pessoal. Não precisa ficar bravo, mano. Não precisa ficar bravo. Pessoal, nessa semana eu vou doar mais contas. Provavelmente na quarta-feira vai ter live de novo. Amanhã eu não sei o que vai ter. Amanhã eu vou levar a minha mãe. Amanhã eu vou levar a minha mãe no médico. Então amanhã, pessoal, eu não poderei estar aqui, tá bom? Não tem problema, Kai. Outro dia você vai ter tempo. Eu vou doar mais vezes. Mano, não foi dessa vez, mas pode ser outra. Não precisa ficar chateado. Quarta-feira eu faço outro sorteio de... Eu faço outro sorteio de conta, beleza? Mas eu vou ensinar vocês, ó... Eu vou ensinar vocês... Ó, eu vou ensinar vocês procurar, procurar... Eu vou ensinar vocês procurarem aqui, ó... Roupa barata. Eu vou ensinar vocês procurarem roupa barata aqui no Blocks Switch, ó. Vou ensinar vocês. Quer ver? Vocês vêm aqui em mercado. Deixa eu ensinar vocês. Eu vou ensinar vocês procurarem roupa barata. Deixa eu fechar o Roblox aqui, que o Naruto já ganhou. Vou ensinar vocês procurarem roupa barata, ó. Roupa sem Robux, ó. Que não custa Robux. Eu vou ensinar vocês procurarem aqui, ó. Vocês não sabem? Eu vou ensinar vocês procurarem. Ah... Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui. Ah... Caralho, deixa eu adicionar aqui uma captura de tela. Eu vou ensinar vocês procurarem, tá? Deixa eu só fechar uma aba aqui antes. Aí, pronto. Eu vou ensinar vocês procurarem roupa que não custa nada, tá bom? Às vezes vocês querem fazer uma skin, eu vou ensinar vocês, tá bom? Aqui. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. Pera, deixa eu fechar aqui. Eu vou ensinar vocês procurarem... Fazerem skin que não custam nada. Skin bem legais, que não custam nada. Vou ensinar vocês fazerem aqui. Deixa aqui. Calma aí. Só ter calma, tá? Aí, deixa eu aqui, deixa eu aqui. Vou ensinar vocês... Não tá indo aqui, pera aí. Não deu certo. Aí, eu vou mostrar aqui. Vou ensinar vocês. Pera aí. Tenha calma, pessoal. Vou ensinar vocês. Captura de janela. Adicionar. Não tá indo, mano. Vou ter que fazer captura de tela mesmo. Captura de tela. Ah, agora vai. Agora vai. É, vou ter que fazer assim mesmo. Pronto. Assim. Ó, deixa eu só editar a transformação aqui. Pera aí. Editar a transformação. Vou ensinar vocês a procurarem, tá? Acho que é aqui. É 1.100. 1.100. É... Não, calma. Deixa eu ver se foi. Ah, e aqui tá bom. Vou ensinar vocês a procurarem, tá? Ó. Vou ensinar vocês a procurarem, tá bom? Vou ensinar vocês a procurarem. Ó, assim. Ó como que vocês procuram, pessoal. Ó. Vocês vêm aqui, ó. Vocês vêm aqui. E colocam todos os itens. Beleza. Daí você vem. É... Você vai vir procurar aqui o mais barato. Por menor preço. Beleza. Por menor preço. É que tá bugando aqui. Quer ver? Máximo. Mínimo. Não. Preço. Não tô conseguindo aqui. Aqui vai. Não tá indo no menor preço. Ó, ou você põe criados recentemente, ó. Você põe criado recentemente. Eu vou ensinar vocês a procurarem. Mas tem que ser o menor preço. Não tá indo. Aqui, ó. Você vê em menor preço, ó. Menor ao maior preço. Tá? Você vê assim, maior. E todos, ó. Daí você vai começar a descer, ó. Tão vendo aí? Tão vendo aí? Ó. Tão vendo? Daí você começa a descer, ó. Vai descendo, vai descendo. Aí vai começar a aparecer muita coisa grátis aqui, irmão. Coisa que você tem que fazer, eventos e coisas que não. Ó quanta camiseta que você vai achar. Você vai achar muita coisa legal, mano. Você vai achar rosto. Você vai achar camiseta. Ó. Você acha skin completa. Ó. Cabelo, camiseta, chapéu, calça. Ó. De graça, ó. Ó. Claire. Vocês vão ver. A gente vai achar muita coisa legal aqui. Eu vou ensinar vocês. Ó. Pra quem às vezes tá reclamando. Mas eu não tenho Robux, mano. Não precisa Robux pra ter alguns itens, não, viu? Se você saber procurar, você acha muita coisa legal. Eu já fiz vídeos no meu canal ensinando. É pegar. Quer ver? A gente vai achar roupinhas mais legais ainda. É só esperar. Vamos lá. É. Vamos lá. Ó. Ó. Tem umas coisinhas. Ó. Um cabelo diferente. Ó uma skin completa aqui, ó. Ó outra skin completa aqui, ó. Ó. Skin completa. Linha. Ó que legal esse aqui. Ó esse aqui, ó. Jeans. Um jeans. De graça. Vamos achar mais coisas aqui. Vamos aqui. Vamos descer. Vocês vão ver, pessoal. Vai aparecer muita coisa, ó. Vamos lá. Vamos achar coisa mais legal ainda. Vai achar. Vocês vão ver. Vai achar coisa mais legal ainda. Vocês vão ver. Eu sei porque eu sempre procurava pros inscritos, mano. Eu sempre procurava pros inscritos, mano. Ó. Quer ver? Vamos procurar. Ó aqui, ó. Moletom. Ó. Ó. Rosto, ó. Rosto. Esse rosto aqui tem efeito. Esse rosto tem efeito. Ele se mexe. Ele se mexe, esse rosto. Esse rosto se mexe. Vamos achar mais coisa aqui de graça, ó. Que dá pra pegar sem evento. Vamos procurar, mano. Dá pra achar muita coisa, mano. Eu já achei grande coisa. Eu já achei cabiseta dos... É... Cabeça do Skibidi Toilete aqui, irmão. Eu já achei cabeça do Skibidi Toilete aqui. Vocês vão ver, ó. Vamos aqui achar. Ó. Outro corpo, ó. Ó. Cabelo. Ó. Esse aqui a gente sempre vê pessoas usando, ó. Descoloração. Entendeu? Vamos achar mais coisa aqui. Vamos achar mais coisa. Mano, sempre achar muita coisa. Mas é só você procurar. Tem que ter paciência. É um pouco chato. Sabe? Você tem que vir aqui. Você tem que vir pelo... Pelo coisa. Mas você acha. Vamos achar mais coisa aqui, ó. Ó quanto cabelo de graça. Ó quanto cabelo. Ó. Garota Roblox, ó. Ó um casaco aqui. Ó esse cabelo que legal. Cabelo trançado loiro. Ó pras meninas, ó. Ó. Cabelo de cavalo vermelho, ó. As meninas ficam gastando mó dinheiro com cabelo. Ó aqui. Tá vendo? Vamos achar mais coisa aqui. Tô falando, mano. Aqui acha muita coisa. Muita coisa. É só saber procurar. Tem que ter paciência. Eu achei, mano. Esquibir de toilette. Achei uns pinguim. Achei muita coisa legal aqui, mano. Achei muita coisa legal mesmo aqui, mano. De graça, mano. De graça. Se você souber procurar, mano. Você acha muita coisa legal. Vamos procurando aqui. Vamos achar mais coisa. Ó. Tem outra menina aqui, ó. Ó. Camisete de Roblox padrão. O cabelo azul. Que muita galera usa. Vamos aqui ver mais coisa. Vamos ver mais coisa aqui. Quer ver? Aqui. Vê mais coisa. Ó. Aqui, ó. Essa é, ó. Mais coisa aqui. Mano, acha muito. É só você procurar que você acha muito rosto. Acha corpo completo de criaturas. Você acha. Tem um... Quer ver? O mais lançado recentemente. Quer ver, ó. Todos os criadores. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Tem um jeito aqui que acha melhor ainda. Criados recentemente, ó. Criados recentemente também dá certo, ó. Aqui, ó. Aqui, desse jeito. Às vezes, você vai procurando. Você acha de graça. Assim, é só... Aqui, ó. Mínimo. Aí. Vamos fazer aqui, ó. De novo, ó. Agora vai dar certo. Ó. É só procurar, mano. Que vocês vão achar. Beleza? Pronto. Pessoal, eu vou sair, tá? Beleza, pessoal? Tamo junto, pessoal. Tem que sair. Vou descansar. Valeu, pessoal. Até mais. Vou dormir. Boa noite. Quarta-feira, eu sorteio mais conta. Beleza? Amanhã, não sei se vai ter live. Porque amanhã, eu vou levar minha mãe no médico, tá bom? Eu vou ser acompanhante dela, tá bom? É só procurar, pessoal. Procurar que vocês acham muitos itens baratinhos. Eu vou lá. Amanhã, eu vou acordar cedo pra ficar com a minha mãe. E daí, ele vai ter... Quarta-feira, eu sorteio outra conta. Boa noite. Valeu. Tchau.